O poder de serem feitos ou serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome E você crê no nome de Jesus, você se torna filho de Deus, você se torna filho do Altíssimo, filho do Eterno Filho do Deus onipotente, onipresente, ah meu Deus, você querido meu irmão, minha irmã, você é filho do Eterno É filho do Criador, do Senhor e da Terra, aleluia, Deus venha mesmo aí ministrar dentro de você nesse momento Venha ser tocado, pessoas já estão chegando aqui, pessoas já estão aí sendo ministradas aí, querido por Deus Pessoas já estão sendo aí tocadas pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus Então seja tocado, seja tocada, amém? Glória a Deus, seja mesmo aí ministrado pelo Espírito Santo do Senhor Esse não há barreiras pra ele, não há limites pro Espírito Santo, querido Não há muro que impeça o Espírito Santo de entrar A palavra do Senhor diz que todo muro de inimizade que havia entre o homem e Deus Jesus, ele veio na cruz e derrubou todo muro de inimizade Então que você possa aí ser tocado e tocada pelo Senhor nessa noite Em nome de Jesus, seja tocado, ministrado pela presença, pelo Espírito Santo de Deus Nós estamos aqui pra orar por você, nós vamos fazer uma oração daqui a pouco Glórias! Nós nem começamos a orar ainda, irmão Nós nem começamos a orar, e você que é crente, você que é cristão, vem aqui, vem orar conosco, querido Vem aqui orar conosco, vem aqui, não fica de longe, não tem espectador, não Vem aqui como filho, como irmão em Cristo, ó Jesus tá sendo pregado, Jesus tá sendo ministrado nesse lugar Nós estamos testemunhando, testemunhando acerca de Jesus Cristo nesse lugar E você, querido, é uma testemunha ocular dele E você tá sendo testemunha Jesus veio pregar nesse lugar, Jesus foi pregado nesse lugar Jesus foi anunciado no bairro do Indaiá Glórias! E a oportunidade é este bairro Glória a Deus! Amanhã, outro dia, vai ser outro bairro, nós estaremos em outro bairro pra glória de Deus Mas hoje à noite, Deus escolheu esse bairro pra falar com você Glórias! Aleluia! Deus escolheu esse bairro do Indaiáquere Para você ouvir a palavra dele Chega de ficarmos entre as quatro paredes Chega de ficarmos dentro do nosso comodismo, do nosso conforto Mas que o Senhor nessa noite, ele veio ao teu encontro Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus Aleluia! Amém? Glória a Deus, nós vamos fazer uma oração O irmão Levi vai trazer uma palavra aqui, uma saudação Oh, aleluia, Senhor! Glória a Deus! Glória a Jesus! Visita, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus Oh, glórias! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Sim, Senhor! Sim, Senhor! Aleluia! Sim, Senhor! Aleluia! Glória, glória a Deus! Glória, glória a Deus! 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 Oh, aleluia! Oh, aleluia! A paz do Senhor Jesus, amém? A todos que estão nos ouvindo nesta noite E o Senhor venha entrar em cada lar, em cada família Venha abençoar cada um neste lugar, aleluia! Pai amado, Pai Santo, graças te damos Senhor Podemos estar aqui, oh Deus Senhor, mais esta oportunidade de estar, Senhor Falando do teu amor, falando da tua palavra, Senhor Levando o Senhor aos quatro cantos, Senhor, desta terra A tua mensagem, Senhor, de paz, de vida, Senhor Oh Deus, que nesta noite o seu Espírito Santo, Pai Venha ser um encontro a cada vida, a cada coração, Senhor Neste lugar, oh Deus, que nesta noite, Senhor A tua palavra possa entrar, Senhor, em cada lar Em cada família, oh Senhor Onde muitas das vezes, oh Deus, não há paz, não há harmonia, Senhor Mas nós sabemos, nós queremos, Senhor, que tu tens o poder, Senhor Para transformar, a partir do momento que o Senhor Entre em nossas vidas, em nossos lares, Senhor Há transformação, ah Senhor, salvação Oh Deus amado, Deus fiel Tomem tuas mãos, Senhor, a cada um, Senhor Dos moradores deste lugar Oh Papai, aonde, Senhor, nossa voz chegar E aonde também ainda não chegar, não desce ao paraíso Mas nós queremos, Senhor, que o seu Espírito Santo está lá, Senhor Está indo, Senhor, levando, meu Deus amado, o consolo Levando a transformação, levando a salvação, Senhor Na vida dos pais de família, Senhor Na vida das mães, Senhor, dos jovens, das crianças, Senhor amado Cada visitante, Senhor, nesta cidade, seja alcançado também Oh Papai, cada canto, Senhor, deste lugar, seja ungido por ti Seja, meu Senhor, oh Pai, um momento de transformação, Senhor Na tua presença, nesta hora, Pai Senhor, nós não estamos aqui em vão, Senhor Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos um Deus que transforma Num Deus que salva, num Deus que restaura Nesta noite, oh Senhor, que o Senhor venha mesmo de encontro, Senhor Aos lares, às famílias, Senhor, neste lugar Pai amado, que nesta noite, Senhor Oh Pai, haja, Senhor, verdadeiramente salvação neste lugar Haja conversão neste lugar Traga, Senhor, vida, Senhor, para estar ouvindo, Senhor, o teu falar Para estar crendo, Senhor, que tu tens, Senhor, o poder de transformar O poder de salvar, Senhor Nesta noite, oh Pai, que o teu Espírito seja, Senhor Oh Deus amado em nossas vidas Que o Senhor venha usar, Senhor, a cada um neste momento Que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, através de cada um, Senhor, neste lugar Que o Senhor venha despertar os teus filhos também, Senhor Que neste momento se encontre, oh Pai Desperse o Senhor, desapercebido, Senhor Mas que eles neste momento venham ter o desejo de estar aqui conosco também, oh Senhor Oh Pai, levando a tua mensagem, levando a tua palavra, Pai Oh Senhor, fazendo o teu índice, Senhor Que é isso que o Senhor quer de nós É isso que o Senhor deseja de cada um dos teus filhos, oh Senhor Oh Pai amado, Pai santo Ah Deus, nós sabemos, Senhor, que a Seara é grande, oh Pai Então, Senhor, envia trabalhadores, oh Deus, neste lugar Envia pessoas dispostas, Senhor, para estar fazendo o teu querer, Senhor Nesta noite, oh Deus Oh Pai, nós declaramos a vitória, Senhor Sobre cada vida, sobre cada coração Que os jovens venham ser alcançados Senhor, venham ser libertos, oh Pai Oh Espírito Santo, Espírito de Deus Trabalha, Senhor Trabalha, Senhor, dando vitória Trabalha, meu Senhor Dando a libertação do bicho das drogas, Senhor Libertação, Senhor Oh Deus, de tudo aquilo que muitas das vezes Senhor, tem aprisionado os jovens, Senhor Tem aprisionado, Senhor, os pais de família, Senhor Vai libertando, vai transformando, Senhor Vai tirando do lamação do pecado, oh Deus Vai transformando, Senhor Assim como tu tens feito em nossas vidas, Senhor Faça na vida de cada um, Senhor, neste lugar Oh Pai amado, Pai Santo Trabalha, Senhor Trabalha, meu Senhor Trabalha, meu Senhor, neste lugar Oh Senhor Jesus Nós queremos, meu Senhor Que o teu grande amor alcança cada um, oh Pai E nesta noite, oh Deus Venha, Senhor Venha mostrar esse grande amor, Senhor A cada vida, a cada coração, Senhor Venha ser cheio do teu amor Venha ser cheio, Senhor, do teu poder Venha, venha ser transformado por ti, oh Senhor Oh Deus, nesta noite, Senhor Nós te glorificamos, Senhor amado Pois o Senhor tem nos dado fôlego de vida, Senhor Para podermos estar aqui Tem nos animado, Senhor Para que nós pudéssemos, Senhor Estar aqui falando do teu amor Oh Pai, tu és fiel Tu és Senhor maravilhoso Tu és, Senhor, aquele Senhor amado Que nos enche com a tua graça, Senhor Tu és santo, Senhor Tu és santo, Senhor Declaramos, Senhor, nesta noite Que tu és santo, Senhor Tu és santo, tu és poderoso Tu és fiel, Senhor Oh Deus de salvação Que nesta noite haja salvação, Senhor Haja salvação, Senhor Do mais pequenininho, Senhor Ao mais idoso, Pai Haja salvação Declaramos nesta noite Abrimos nossas bocas Levantamos nossas mãos E declaramos a salvação Em Jesus sobre cada lar Sobre cada família A prosperidade Em nome de Jesus Em cada vida, Pai A libertação A transformação de vida, Senhor Nós cremos, Senhor No teu poder, Senhor Nós cremos, Pai Na tua palavra libertadora, Senhor Em nome de Jesus Sim, Deus Em nome de Jesus Aleluia, Pai Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Eu salvo esta noite a todos que nos ouvem e convido a você, continuo fazendo este convite para que você ouça a Palavra de Deus e que você dê, de fato, ouvidos à Palavra de Deus. Porque o único que realmente pode mudar toda a nossa vida e nos trazer uma dignidade nos trazer um caráter, nos trazer boas ações, atitudes que realmente agradem a Deus, é somente Ele mesmo. Através da Sua Palavra Ele nos ensina, através da Sua Palavra Ele nos leva a conhecê-Lo. No dia 10 agora, nós vamos comemorar o dia da Bíblia. Essa Bíblia, essa Palavra, que é a Palavra de Deus, já passou por muitas tempestades, já quiseram até destruí-la, tirá-la do meio da comunidade, do meio do povo, do meio das pessoas. Há 500 anos atrás, um pouco mais, chegou a ter somente seis Bíblias. Mas hoje nós temos elas.